O Diabo A4, filme da Alice de Andrade, queridíssima amiga de longa data. Eu fiz a trilha sonora, direção musical e produzi esse disco com alguns parceiros. Carlos Fux, Plínio Profeta e Rodrigo Campello. Músicas inéditas, tem músicas feitas especialmente para o filme e tem outras músicas que já existiam, como o Rap do Real, parceria minha com o Maranhão, tem Planete Ramp, tem Cabelo, tem Quatro Horizontes, que é minha e do Lenine, em duas versões, uma que abre o filme e uma outra mais em choro lá para frente. Tem Rap com o Sidon Silva, Rap das Crianças, tem Na Trilha do Meu Sonho, parceria minha com o Zé Renato. Então, está aqui, o Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês ouvirem, dá o play aí. O Diabo A4, de Alice de Andrade O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. O Diabo A4, de Alice de Andrade, está aqui para vocês. Estrada, 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 está aqui para vocês. A CIDADE NO BRASIL 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 No toque do perfume eu vejo o cor Seu rosto na penumbra me fitando decide Em que velocidade vou Seu rosto na penumbra me fitando decide Em que velocidade vou Crianças e jovens em mais companhias Nas ruas da cidade quase todos os dias Na porta do serviço ou na porta da escola Começam com o vício de fumar e cheirar cola E as ofertas são oferecidas Com maconhas e cocaínas São oferecidas por homens de gravadinha A primeira é de graça, a segunda tem que pagar Se você não trabalhar seu pensamento é roubar No primeiro assalto você leva a sorte Escapa da polícia e também escapa da morte No segundo assalto as coisas não vão bem Pela mão de um polícia vai parar na funabem No terceiro assalto seu destino está selado Pela mão de um polícia acaba sendo baleado Com uma bala na cabeça, outra no coração É mais o fim de um ladrão E os que não morrem continuam a roubar Pra não morrer começam a matar Aonde você passa todo mundo te critica Você anda assustado com medo da polícia A polícia quando pega não pensa em te ajudar Te joga contra o muro e começa a te espancar E tem mais uma coisa que eu tenho pra falar É dos menores de copa que não tem onde morar Suas casas são na rua, suas camas são no chão E os restos de comida são sua alimentação É... Sim, sua alimentação Cadê caberinha na área? Música... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Um bom lugar, Tchau, tchau, tchau. Depois, Copacabana, Copacabana, A noite passa tão depressa Mas vou voltar lá pra semana Se eu encontrar um novo amor Copacabana Depois um bar, a meia-luz Copacabana Eu esperei por esta noite Uma semana A noite passa tão depressa Mas vou voltar se pra semana Eu encontrar um novo amor Copacabana Oi, pessoal! Eu tenho um bom nudes pra vocês O Double MP4 tem uma nova música Parece que é a mesa Então, ele é um pouco diferente O nome é O livro é na mesa Vamos jogar, DJ! Eu desculpe, eu tenho a mesa pra vocês Tudo está na mesa O livro está na mesa O chão está na mesa O cacho está na mesa O chão está na mesa E todos estão na mesa O chão está 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 na mesa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Estou dançando agarradinho com você Sentindo seu cheiro de bebê Seu peito encostado no meu Meu rosto colado no seu Eu falando a sua orelha e você dizendo Ai meu neguinho, ai meu neguinho Tá bonito, tá gostoso seu perfume de alfazema Não tem chanel certo Seu cheiro de bebê com perfume de alfazema É o que me faz delirar Vem meu amor, vamos fazer amor De todas as maneiras Vem minha negra, beleza, sou louco por você Faço tudo e mais um pouco pra te ver Possível e preciso só pra você Mergulho em lava de vulcão Seguro um avião com a mão Tudo super-homem Seguro com dente, bala de revólver Você sabe que é tudo fantasia Mas que vale a ideia Imagina um castelo onde você é a rainha E eu sou um rei No nosso reinado não tem solidão É amor o dia inteiro Amor a noite inteira É tudo por inteiro E nada pelo meio Amor Freestyle Eu vou falando, vou rimando, vou comprando, vou versando Meu objetivo é você dormir, acordar e viver com você Fazer uma história de amor De dois a rainha no sul Eu quero achar negar Te namorar Eu sou o raial Nosso reggae vai rolar em uma noite de luar Na areia branca Vamos caminhar e depois mergulhar Ficar te namorando no tempo sagrado Porque no nosso reinado não tem solidão Só diversão, maresia, muita fé e coragem pra enfrentar Falei? O que você tem que adivou? Música O que euveda? Está bonito, está gostoso. Seu perfume de alfazena, gata, não tem chanel certo, seu cheiro de bebê com perfume de rosas, é o que me faz delirar, vem meu amor, vamos fazer amor, de todas as maneiras, vem meu amor, minha negra beleza. Estou louco por você, Estyne Love, eu me amarro no nosso, Estyne Love, yeah. Estyne Love, big girl, Estyne Love, big girl, Estyne Love, big girl. Estyne Love, we're gonna do Estyne Love, we're gonna do Estrela, Estrela 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 Estrela Os efeitos da fumaça sonora E não se esqueça, Planet Rain M-A-R-C-E-L-O Marcelo D2 na lata Sem dó, dedo amarelo e fumaçado Pensamento longe, mas eu continuo queimando tudo Como o T-T-Chong, não adianta Armadilha, meu irmão não cai E muito menos cabeça hip-hop é para a raiva De aguçada, meu irmão, eu sei que isso te espanta Mas eu continuo queimando tudo até a última ponta 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 Até a última ponta Música Você, mulher perdida, é a mulher mais procurada Chega mais, me ilumina Mulher perdida, você é a mulher mais procurada Mais procurada, você te animou na luta O C.L. e Mona Lisa Chega mais me ilumina O C.L. e Mona Lisa Chega mais me ilumina O C.L. e Mona Lisa Anti-Amélia on the road 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 O C.L. e Mona Lisa Você é mulher perdida Lá da missa Más proquelada Você é a mulher mais procurada Anti-Amélia on the road Anti-Amélia on the road Anti-Amélia on the road Iluminando Iluminando Sai na frente, vai chegando, vai pintando, abençoando, iluminando O coração da multidão que tá na rua É com você, mulher perdida E você te alemona lisa Você é a mulher perdida Você te alemona lisa Anti-Amélia on the road Anti-Amélia on the road Musa duvidosa, cheque mais Musa duvidosa, cheque mais Musa duvidosa, cheque mais Yes Deus te alemonar, cai mais Deixa o som do teu veneno e é precioso Deixa o som do teu veneno é precioso Eu sou a mulher mais pretenda Chega mais de milhominha, Buciceli, Mona Lisa Moça duvidosa, Shaquemaratti, Moça duvidosa Ante Amélia on the roll, Ante Amélia on the roll Lorda Messieurs Mona Lisa, Mona Lisa, Buciceli, Mona Lisa Merda No peito da garota bate, Um coração de boate No peito da garota bate, Um coração de boate No peito da garota bate, Um coração de boate Dance and dance, 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 dance Se te abre, Mona Lisa, Buciceli, Mona Lisa Você é mulher perdida, É a guerra mais boa Abençoa, Luz Brunsos Você é mulher, Mona Lisa Moça duvidosa, Shaquemaratti Ante Amélia on the roll, Ante Amélia on the roll Ante Amélia on the roll, Ante Amélia on the roll No fundo do poço achou uma boia gêneria tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouro, mas não entendo Não és um mama Não és um mama, não Não és um mama, não Não és um mama, não Não és um mama Não és um mama, não 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 O que é isso? 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 O que é isso?